3, 2, 1, gravando. Tite, Mano Menezes ou Luxemburgo? Qual desses técnicos experientes você prefere ver no Corinthians? O Corinthians que está em busca desses treinadores, treinadores experientes ali, que possam trazer ao vestiário do Corinthians algo diferente, como foi a escolha do Cuca, que acabou ficando duas partidas. Enfim, não é mais técnico do Corinthians e o Corinthians tem pressa para fechar logo esse treinador. Vários nomes estão sendo sugeridos. Um nome chamou a atenção e eu vou contar esses detalhes para vocês agora. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. A gente traz sempre informações para vocês aqui, bastidores do Mundo da Bola. E não esquece também que no fim de semana a gente sempre traz um especial. E a gente está aqui no Recife para trazer detalhes, para a gente trazer tudo sobre a visita que a gente fez no esporte. Esporte que é o finalista da Copa do Nordeste. Tem Wagner Love, aliás, o Wagner Love deu um show nessa visita. E eu vou falar para você, ativa as notificações, compartilha os vídeos, se inscreve no canal porque está muito legal essa visita que a gente fez aqui no Recife, no esporte. Vai ao ar no final de semana. Então, fica ligadinho, fica ligadinha, porque vai ser muito bacana essa visita que a gente vai mostrar aqui no canal, beleza? Ah, e não esquece também de usar o cupom da Centauro. O Centauro dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. Sempre tem uma promoção lá e aí você tem um descontaço aqui com a Centauro. 10% usando, assim, esse QR Code, esse cupom HERNANDEZ. Tem o link também na descrição do vídeo, beleza? O Corinthians está atrás de um treinador, todo mundo sabe, né? O Cuca deixou o comando do Corinthians e o Corinthians tem pressa para fechar com esse treinador para o derby do fim de semana. Mas a tendência é que o Corinthians use um treinador interino. E aí você vai falar, poxa, mas o Lázaro vai voltar a ser treinador? É uma das possibilidades. Assim como o Danilo, o Zidanilo, ídolo do Corinthians, que é campeão mundial, trabalhou no Sub-20, trabalha nas categorias de base, tem a confiança da direção e pode ser também uma possibilidade aí dele estar no banco de reservas comandando a equipe no Allianz Parque, sábado no derby contra o Palmeiras. Estamos falando de possibilidades e possibilidades que crescem cada vez mais, já que o tempo está ficando curto e o Corinthians tem pressa para fechar esse treinador. O Tite, a gente sabe, existe toda uma comoção da torcida, hashtag que subiu ali nas redes sociais, aceita a Tite. Até teve uma brincadeira da torcida com a esposa do Tite, a Rose, né? Aceita, deixa ele, libera ele, mas a gente sabe que o Tite colocou ali como uma das condições, depois de ter deixado a seleção brasileira, de que não assumiria um time no Brasil em 2023, né? Iria esperar, iria descansar, estudar, enfim, a não ser que fosse um projeto muito grandioso e que saltaria aos olhos. Tudo bem que o Tite, ele tem uma história no Corinthians, ele é ídolo do Corinthians, campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, mas o Tite ainda precisa ter um processo de convencer o treinador e é muito difícil. O Luxemburgo corre por fora pela experiência que tem, o Mano Menezes é um nome que circula nos bastidores, mas não houve nenhum tipo de contato com o treinador, isso eu posso garantir para você, porque eu falei com pessoas ligadas ao Mano Menezes e não teve nenhum tipo de contato, o Inter que se classificou nessa última noite para oitavas de final, né? Para as oitavas de final da Copa do Brasil, então o Mano também está envolvido na disputa da Libertadores com o Inter, então seria uma situação em que você tem que tirar um técnico empregado e é um cara que tem também uma história no Corinthians, é um nome que está ali sendo avaliado na mesa da diretoria do Corinthians, mas fato é que a tendência é que o Corinthians tenha um técnico interino e aí você tem Danilo e até o próprio Lázaro, que até ontem era treinador e acabou ficando como um auxiliar fixo e aquela coisa do futebol, né? O mundo da bola, da voltas e o Lázaro pode ser o treinador, mas a tendência mesmo, se fosse entre Lázaro e Danilo, a tendência, eu digo para vocês, que seja o Danilo, se não houver tempo hábil do Corinthians contratar esse novo treinador. Tite, difícil, Mano Menezes está empregado e o Vanderlei Luxemburgo é um nome que naturalmente já tem uma história no Corinthians, mas é um nome que precisa ter consenso para você poder avançar em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de negociação. O Corinthians esbarra nessa dificuldade, já que o mercado é escasso de nomes de treinadores livres no mercado, com esse perfil que o Duílio quer de um técnico experiente, de um técnico que chegue no vestiário e os jogadores tenham aquele respeito. Então fica muito complicado e aí o Corinthians pode ganhar tempo e aí no derby, no clássico contra o Palmeiras, ir com um técnico interino. Então vamos falar de tendência? Tendência. Danilo fique no banco de reservas no derby do fim de semana para o Corinthians ganhar tempo e tentar a contratação desse treinador. Tite, muito difícil, mas o Corinthians tenta convencer o treinador a assumir esse projeto do Corinthians, ele que também tem muita identificação. Carlitos Tevez. Ah, foi oferecido, né? Ele trabalha com o Kia Jurabishan, que é o iraniano empresário, que tem um trânsito no Corinthians e tudo mais. Mas sim, acabou acontecendo isso, mas o Carlitos Tevez é um treinador que hoje é muito inexperiente, né? Ele encerrou a carreira do Boca Juniors como jogador, ele é campeão pelo Corinthians, mas não passou disso, né? O Corinthians avaliou e viu que, tipo, não entra no perfil que o Corinthians quer para dirigir o time nessa situação. Então, assim, ficou muito na base da sondagem e o Corinthians falou, ó, muito obrigado, adoramos o Carlitos Tevez aqui. E a última experiência que ele teve como treinador, né, e assumiu o Rosário Central da Argentina, não teve muito sucesso e acabou que saiu e aí tá livre no mercado. Mas é uma situação que o Corinthians não deve avançar com o Carlitos Tevez. E eu quero saber de vocês aí que estão aqui sempre comigo no canal. E aí, quem é o melhor nome? Tite, Mano Menezes, Luxemburgo. Quem vocês escolhem? Bota aqui, ó, nos comentários. A gente vai tocando ideia. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Tamo junto!